Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Rapaziada, se a gente for falar do time campeão de 2018 a gente pode falar de Santos, Jonathan Léo, Thiago, Heleno e quem? Na esquerda, Lodi, verdade era Lodi aí Bruno, Lúcio e Veiga com Wellington entrando ali as vezes Cirino, Nicão e Pablo, o time de 2019 já tinha algumas mudanças era de Santos, Kelvin, Bambu, Léo e Azevedo Wellington, Bruno, Cittadini, Nicão, Rony e Marco Rubem a gente acaba ficando com uma escalação fixa na cabeça jogadores que acabam marcando mais uma escalação que sempre quando vem uma grande campanha, um grande título fica fixado na memória de quem viveu essa campanha de quem não viveu essa campanha mas no final das contas, cara, se a gente for pesquisar eu não falo só de times do Atlético não, sei lá, vou pegar o Cruzeiro de 2003 vou tentar lembrar de cabeça era Gomes, Maicon, Cris, Edu Dracena, Leandro, Augusto Recife, Maldonado, Martinez e Alex, Ariste Sabao e David acho que era mais ou menos por aí ou o Santos, enfim, não vou ficar tentando lembrar todos os principais times da história do futebol brasileiro também não mas cara, no final das contas se tem essa memória mas algo muito importante que os grandes times acabam conseguindo é suprir suspensões, saídas, lesões graças à força do seu elenco graças à força do seu elenco e, por exemplo, Flamengo do Jorge Jesus era um time maravilhoso mas cara, se você for pegar a escalação original jogou pouquíssimo junto porque direto entrava um René direto entrava um René na lateral direto entrava outros jogadores ali que não eram daquela formação inicial do imaginário do torcedor um Vitinho que acabavam dando uma folga acabavam possibilitando que esses jogadores os principais jogadores jogassem o máximo nos principais jogos então a gente está aqui para falar sobre rodízio hoje o elenco do Atlético hoje permite um rodízio? porque eu acho que o rodízio não precisa ser jogar com um time na terça-feira e jogar com um time no sábado mudar os 11 jogadores não estou sugerindo isso não estou propondo isso mas a gente vai ter um calendário muito apertado talvez mais apertado do que na última temporada que já foi surreal e vai ser importante essa capacidade de suprir necessidades como suspensão, lesão e tudo mais que é algo que é necessidade pô, você não tem um jogador à sua disposição mas você também pode optar por revisar e manter dois jogadores a 70% do que um jogador a 40% e um a 90% a questão física, obviamente o fator físico vai ser muito preponderante na temporada 2021 no futebol brasileiro aí eu fiquei pensando cara, será mesmo que o Atlético tenha um elenco condizente a essa situação de ficar poupando o autor chegou a falar de jogadores base do time a famosa espinha dorsal a espinha dorsal é muito importante por isso de você ter jogadores ali que você entende que não pode sair de maneira tão fácil por exemplo, o Nicão se ele continuar a temporada toda não é uma boa ficar poupando o Nicão a cada dois jogos mas pô na zaga Pedro Henrique pode revezar com o Aguilar pode revezar com o Zé Ivaldo Abneri e Nicolás ali é uma boa concorrência Canezinho e Cittadini ainda tem os garotos por exemplo, o Iago pode ser um bom substituto para o Carlos Eduardo a gente ainda vai ver no futebol do Campeonato Paranense como o time de aspirantes vai desempenhar mas no final das contas eu acho que hoje o Atlético tem 11 titulares e pelo menos 16, 17 não, pelo menos mais 6, 7 jogadores que podem entrar e colaborar e fazer esse rodízio girar sabe, então eu quero trazer para vocês inclusive convido vocês para deixarem like no vídeo comentarem aqui porque vamos lá no gol o Jandré não deve ficar mas Santos e Bento ok, acho que são jogadores que podem revezar o Anderson está treinando bem a galera que tem conseguido acompanhar o treino em via mão tem alojado bastante o Anderson pode ser um destaque vou citar que é alguém e Marcinho porque eu não sei qual situação vai acabar desenrolando o Marcinho mas na zaga como eu falei o Atlético tem no mínimo ali 6 opções 6 opções de zagueiros mais brutos zagueiros com mais qualidade na saída de bola zagueiros, enfim na lateral esquerda porra 4 bons nomes o Raimar ainda pode ficar mais uma temporada no sub-20 promoveria? promoveria mas pode ficar tem Azevedo tem Micoas tem Abner sabe aí no meio campo ali pra dupla de volantes Richard Christian Richard Eric Richard Cittadini e N combinações que podem ser feitas também pra linha de 3 antes de chegar no centroavante Carlos Eduardo Nicão e Canezinho na teoria são os titulares mas você tem um Vitinho você tem um Jadson você tem um Reinaldo você tem um Jajá você tem um Iago você tem um Denner você tem um Matheus Anjos sabe? na frente Bissoli Mingote Kaiser estamos procurando mais um atacante então a possibilidade de Rodízio deve ser muito bem observada pelo Atlético porque é um elenco numeroso o suficiente é um elenco que tem boas opções em quase todas as posições talvez a lateral direita continue sendo a mais carente dessas posições mas o resto cara tem pelo menos ali 4, 5 boas opções sabe? e eu fico pensando assim cara pra você conseguir fazer esse Rodízio você precisa ter um controle de vestiário gigantesco sabe? precisa se comunicar muito bem uma clareza na comunicação ótima aí a gente vai ver se o Antônio tá pronto aí a gente vai ver qual vai ser o real respaldo do Paulo Autori Paulo Autori que vem acompanhando a fundo os treinos do time de aspirantes sabe? porque não adianta você só tirar e colocar um jogador que tá bem não vai querer sair sabe? e vai ter jogador que acha que merece oportunidade então o Rodízio é bom pode poupar pode dar uma vantagem física grande em relação aos adversários pelo elenco numeroso que o Atlético tem mas precisa ser muito bem feito eu lembro quando o Atlético registrou nomes no campeonato paranaense muita gente ficou caramba 83 nomes tinha gente do sub 17 sub 20 do principal e eu fiquei pensando assim cara por que essa galera acha isso ruim? a gente precisa ter elenco mesmo 4 nomes mas um não vai ter minutagem o suficiente cara mas o cara precisa estar pronto pra quando a gente quiser usar quando a gente precisar ele desempenhar o melhor sabe? então quando se fala que tem pode ter com uma chegada de um reforço pro ataque 4 nomes cara é um bom indício se a gente falar que pode ter 4 laterais esquerdos é um bom indício eu não quero chegar numa reta final de campeonato brasileiro e perder ponto ponto que classificaria a gente na Libertadores porque o Kelvin tava improvisada na lateral esquerda e acabou dando merda sabe? esse tipo de erro não pode acontecer essa temporada cara o Atlético precisa voltar pra Libertadores então um elenco vasto um elenco com boas opções bota o Atlético na frente de outros times não é todo time que tem essa quantidade de jogadores obviamente não vai ser todo mundo que vai despontar obviamente não vai ser todo mundo que vai render obviamente não vai ser todo mundo que o Antônio vai contar mas se você conseguir ter ali 35 40 jogadores aptos pra fazer a roda girar você tá puta porque são 15 e 16 confirmados ali que pode sair pode entrar pode mudar que não vai mudar nada mas precisa ter pelo menos uns 25 capazes de encarar um jogo de campeonato brasileiro é isso que eu tento trazer porque vai ser duro vai ter semana que vai ser sul-americana brasileiro sul-americana na terça brasileiro no sábado copa do brasil na quarta brasileiro no domingo aí depois vai ter jogo de volta na sul-americana viagem pro Equador viagem pra Bolívia aí viagem pra Cuiabá jogar o brasileiro vai ser duro vai ser duro demais a gente tem que estar preparado eu acho que talvez não tenha ano que o Atlético esteja mais preparado do que 2021 óbvio 2019 tinha um elenco muito bom mas eu acho que não era tão numeroso faço o convite pra vocês pensarem sobre o assunto beleza? tamo junto rapaziada rapaziada tá? Obrigado.